Eu entendo que regras ruins, elas são problemáticas, mas também é muito problemático você mudar uma regra a cada eleição, a cada período. Eu me refiro a isso olhando para o sistema eleitoral, que foi citado aqui, nessa questão do financiamento público. Eu fui contra isso lá atrás. Eu achava que a reforma política, ela deveria conversar ali com o que ela tinha de mais consensual, que era a cláusula de barreira. Isso foi uma resposta ao que ela já produziu. Então, nós não podemos disponibilizar o modelo de financiamento eleitoral, e aqui eu sublinho, eleição custa caro, custa caro, sim, não adianta. Nós queremos aqui fazer o discurso demagógico, de que, ah, não, vamos fazer uma eleição com sola de sapato. O discurso, não vou criticar, não, mas eu estou criticando o Partido Novo. De uma terceira muito grande. Então, vamos fazer com sola de sapato e com redes sociais. Vou lá. Eleição custa caro, alcançar o eleitor custa caro. E com todo o recurso gasto, eu arrisco um palpite que a eleição de deputado, as eleições proporcionais, deputados federais e estaduais, vão bater um recorde de abstenção para os minutos, nesse ano. Com todo o recurso que tem sido empregado nessas campanhas. Porque há uma rejeição, há desconhecimento, há uma comoditização dessas eleições, candidatos que representam o público, enfim, há um conjunto de problemas. Então, eu acho que o pior do que uma regra ruim é uma regra que muda cada duas, três eleições. Quer dizer, nós temos que ter uma regra, essa regra tem que ser mantida. Por um horizonte de 20 anos, de 25 anos, de uma regração, para que nós possamos avaliá-la. O modelo de financiamento privado também tem seus custos. Agora, eu acredito cada vez mais, como um democrata que sou, e um conservador, e um conservador no sentido burkeano da palavra, que a democracia, ela é um regime processual. Então, interessa pouco o personagem, interessa muito o rito. A partir do momento que o rito, ele começa a sofrer fissuras, por parte do mandatário de plantão, a democracia, a loja da democracia, ela passa a ser subvertida. E eu acho que isso é um pouco do que nós estamos vivendo no Brasil. E aqui eu não vou colocar só do momento do Bolsonaro para cá. Eu vou colocar isso aqui na última década, talvez, nos últimos 15 anos. Nós temos visto, o Brasil não padece de falta de regras, de falta de normas, de falta de instituições. Hoje, antes de vir para cá, eu estava no Tribunal de Contas, que é uma instituição de Estado, é um poder não eleito, que é utilizável exatamente para corrigir as peripécias que os poderes eleitos fazem. O Brasil não padece de falta de regras. O Brasil padece de falta daquilo que a literatura internacional chama de enforcement, que são instrumentos que fazem a regra ser cumprida. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato da nossa resposta. Nós não precisamos pensar em reformas de regras, em novos modelos de eleições. Nós precisamos pensar em reformas de instituições que façam com que as regras que estão aí valham e valham para todos, não valham apenas para alguns. Com isso, eu encerro a minha participação, agradecendo muito a todos, particularmente a FAP, que comprou a ideia, que permitiu que nós estivéssemos hoje aqui fazendo esse debate. Eu encerro a minha participação, agradeço a todos.